O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e compadeça de vós. Vou para vós o seu olhar e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Legenda Adriana Zanotto